Tomara que ganhe né? 2x0 já tá bom. Boa tarde galera, tudo na paz? Saindo aqui ó, do trem. Logo ao lado já tem o estádio Nilton Santos, aqui por exemplo é o setor sul, não vai ter torcida hoje, nessa parte, atrás do gol ou do norte eu acredito, não sei como é que é a divisão aqui ainda, mas eu vou ficar ali no leste superior, é aqui. Portanto, vou conhecer o novo estádio, se vai que você goste dessa minha visão, nunca vim então pra mim é muito novo, se inscreva aí no canal, dá o like e bora acompanhar minha visão aqui, Nicarão estádio. Hoje joga Botafogo Ipiranga pela Copa do Brasil, é o jogo da volta, na terceira fase. Botafogo venceu o primeiro jogo lá no Rio Grande do Sul de 2x0, então tem essa vantagem. São 5x20, 17x20 e o jogo é às 19x30 né? Então vim um pouco mais cedo pra conhecer a região. O estádio Nilton Santos, por que que é Nilton Santos né? É um dos ídolos né, do Botafogo, que aí seja o segundo, vou perguntar pro pessoal se de fato Nilton Santos é maior ou qual a idolatria maior entre Nilton Santos ou Garrincha. Aí você pergunta, por que que estádio Nilton Santos? Nilton Santos foi um lateral né, foi ele pela FIFA maior lateral direito da história do futebol né. Vixe, jogou com o Pelé, jogou com Garrincha, tem duas Copas do Mundo no currículo né, fora outras que participou. Então, ó, ele tem o nome dele ali ó, estádio Nilton Santos. Claro que muita gente conhece aqui como engenhão também, mas os botafoguenses preferem né, que chame Nilton Santos, porque é esse o nome atual do estádio né, mas pegou engenhão então né, de fato ele se incomoda por ser chamado de engenhão ou não, é uma coisa que não preocupa com ele. Bom, daqui é o setor norte do Nilton Santos, por essa rua aqui que entram os jogadores né, aquele estacionamento ali né, é o pessoal da área VIP, a parte mais né, a parte mais cara do estádio que o pessoal entra por aqui, inclusive os jogadores né, e essa parte do setor norte ele não abre, por exemplo, hoje nesse jogo né. A gente acredita que deve ser na questão de público né, aí o sul né, os visitantes, vou passar ali ó, é onde sempre fica os visitantes, no caso hoje será o Ipiranga né, de Erechim. A entrada, pessoal, ali tem o ônibus do Botafogo, Arthur deixa eu perguntar para você, qual que é a diferença né, engenhão, Nilton Santos, como vocês preferem que seja chamado? Tem alguma coisa que eu não sei? Cara, então, engenhão, desde dentro do nome do bairro, o que é o engenhão? Milton Santos mudou o nome, agora é o Nilton Santos que é do Botafogo, antes era João Avelange, então a gente chamava de engenhão mais por comodismo, tipo tá no bairro, agora é Nilton Santos, porque é ídolo, não tem o que fazer, não tem como te chamar do plano, mas às vezes sai engenhão sem entender. Entre Garrincha e Nilton Santos para você? Garrincha. Desparado? Também não. Não, mas o cara tinha perna torta né, o drible de corpo, é o rei do drible de corpo. Ele era muito diferenciado, o Nilton Santos é uma bola até hoje na história. É, mas... Mas deu pra entender. É um dilema bom. Garrincha na Péu Zagalo, ali é o Nilton Santos, o Garrincha tá lá né. Vai, daqui a estátua, daqui a homenagem ao Zagalo. Aqui é o setor oeste, o setor oeste mais família, onde o preço de ingressa é um pouco mais caro, né, mas é mais tranquilo. Eu vou ficar no outro lado, o setor leste, né. O que o leste fala? Sejam bem-vindos. É aqui ó. Aqui ó. Traitado do oeste. Jairzinho. Os portões já estão abertos. Olha ali atrás. A do Garrincha. A do Garrincha. Em frente, né, ao trem, tem aqui o Museu Cidade Olímpica e Paralímpica, fica bem atrás do Nilton Santos e fica ali, né. A diferença nessa dos equipes é bem grande, né. O Botafogo, fundado em 1904, fica localizado na cidade do Rio de Janeiro, né, está na Série A do Brasileirão. Já o Ipiranga, que fica localizado na cidade de Erechim, lá no norte do Rio Grande do Sul, está na Série C, né. Fundado 20 anos depois do Botafogo, né, lá em 1924. E nessa partida, né, já perdendo o primeiro jogo de 2x0, vai tentar reverter esse placar, né. Sabendo, né, da dificuldade que deve ser jogar aqui no G1. Então, nunca vim aqui, né, mas sabemos, né, que é um clube muito tradicional, dizem, né, ou mais tradicional. Então, dá uma visão aqui, ó, desse setor sul, que é bem aqui, onde tem os visitantes, né. Assim, o Botafogo, cara, passa a geração de pai para filho. Meu filho também é botafoguense. Agora, minha filha já não consegui fazer, ó, sem a botafoguense. Porque essa nova geração é muito que Maria vai com as outras, né, é. Mas, mas, mas meu filho é botafoguense, né, consegui. E o Fogão hoje tá bem, tá bem, tá há 10 jogos invicto, né. Com isso, o Botafogo, os críticos aí, a mídia que criticava dizendo que o Botafogo ia descer e tal. O Botafogo tá numa crescente, melhorando a cada jogo, né, o Tiquinho Soares é um jogadoraço. A mídia toda exaltando o Tiquinho Soares, a mídia toda exaltando o Lucas Perry, que pega tudo. Então, o Botafogo tá numa crescente muito boa, né. E hoje, com certeza, vai confirmar aí a classificação, junto com todos os grandes. A maioria dos grandes ganharam, né, no jogo de volta da Copa do Brasil. O Botafogo não vai ser diferente. Vai vencer, pra confirmar aí, um pique de 3 milhões e 300 na conta do Fogão. Um abraço aí pra todos que vão ver aí esse vídeo. E também a gente tem o canal lá no YouTube. É o canal Frank Fogo no YouTube. Dá aquela moral pra nós lá também. Segue lá. Chegando aqui, ó. Nessa rua. Onde fica o Sotor Leste. Tem vários vendedores ambulantes. Que comem bastante. Cacola. Onde fica aqui, ó. As camisetas. Muito aqui. É. Vendedores ambulantes. Que comem bastante. Um lugar porque eu tô com fome. Morreu de que eu vou comer agora. Aqui, ó. Vários espetinhos. Fogo, uma aranha. Aqui, ó. Comendo aqui. Tá 10 reais de espetinho. E ao fundo. Com o Newton Santos. Coca-Cola. 7 reais. O espetinho. 10 reais, né. 17 reais. E daqui. Tem muito aqui. Muito aqui. E falta uma hora pra começar o jogo ainda. Eu paguei, né. 40 reais. Aí ficou 43 com a taxa. Aqui é o ingresso. Do setor. Leste superior. Né. Que é aqui que entra. Agora são. 15. Né. Não. Quase 7 pras. 7. E o jogo é a 7 e meia, né. Vamos entrar pra ver como é que é um pouco o estádio. Obrigado. Obrigado. Aqui. Entrando. Newton Santos. E o seu? Guilherme. Guilherme. Como é que vocês estão confiantes esse ano com o Botafogo? Esse ano? É. Dá pra pegar uma Sul-Americana com a Libertadores. E nessa Copa do Brasil? Filhos com a Copa do Brasil ali. Mas e esse ano a Copa do Brasil? Como é que vocês estão com o time? Pô. Tá bom. Acho que vai ser difícil, mas nada é impossível, né. É. Fica em cima onde fica aqui as organizadas do Botafogo, né. Aqui, ó. É o Leste Interior, né. Pessoal, vai lá embaixo. Ó, aqui ó. Esse público. O Né, ó. 119. Que é oficial, né. Aqui, ó. O Né, ó. Fogo. Eles não estão, né, com o Botafogo ainda. O preço dela aqui, ó. Tá? Não sei quanto tá o preço dela aqui. Tá? Não sei quanto tá o preço dela aqui. Tá? É bem íngreme, né, ó. Tá pra perceber. Acho que no vídeo, ó. A distância. É ó. Tem assim, ó. Tem essa pista ali de atletismo, é claro. Ela diminui, né. Vê um pouco longe o campo. É Pedro. 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 Eu sabia que você é botafoguense, obviamente, mas é praticamente isso. Só tem sua tia. É. Só tem tia. E por que que você escolheu ser botafoguense? Faz ideia. Só aconteceu. Fui no jogo, aí gostei. E? Você vem direto? É, vem. E hoje? Qual que é a expectativa? Porque o Botafogo tá invicto há 10 jogos, né. Com invencibilidade. Ganhou de 2 a 0. E hoje? Você acha que vai o quê? Vai golear também? Tomara que ganhe, né. 2 a 0 já tá bom. Já tá bom, já. Não sei onde eu vou ficar. Tem uma organizada. Tem outra organizada, que aqui, né. São tipo Barra Brava. Tem a jovem, que é a mais tradicional, né. Mais antiga do Botafogo. A distância do Rio de Janeiro pra Erechim são 1.316 km. Então é longe pra caramba. Cerca de 18 horas de carro. No direto, né. Vai ganhar hoje quanto? Vai repetir? Vai. É longe. Aqui eu não tô vendo nenhum torcedor do Ipiranga. que é um clube tradicional também. É de 1924. Já o Botafogo é de 20 anos a menos, né. 1904. E as equipes entram em campo. É moleque! Vamos! Vamos! É moleque! L 있죠! é de 3 milímetros, é delas todas as suas saícas. Perseca financiaba. Amém. 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 Pode perceber que essa daqui, um pouco para o Botafogo, é estilo Barra Brava. Ali fica o pessoal da Barra, tem aquela outra organizada ali também. E agora eu vou ali na Jove, que é a mais antiga do Botafogo. Queria ter uma torcida organizada, ali é tipo Barra Brava, bem legal também. Vamos ver como é que é aqui na Jove, na torcida Jove do Botafogo. Quase o segundo gol do Botafogo, tá pressionando desde o começo do jogo. Agora são 13 minutos do jogo. Essa predominância, né, do favorito. A Série A contra o Piranha da Série C. Bata Nascimento é um bom jogador. Muito que eu acho. Eu acho que ele joga na profissão errada. Ele tem que ser um pouco mais adentrado. Segundo atacante. E hoje, qual é o melhor jogador do Botafogo para você, Tim? Cara, pra mim hoje, o Tiquinho é um puta centroavante. Mas também é ali na meiuca ali. O Lucas Fernandes é um bom jogador também. E eu acho que, de repente, de ponta ali. Eu acho que o Luiz Henrique mereceu uma chance. O Cami torçado. É um bom jogador, mas também tá numa fase ruim. Quem quer mais isso pra vocês? O Gatito ou o Jefferson? O Jefferson é muito mais. O Jefferson é muito mais. O Jefferson é muito mais. O Gatito é um goleiraço. Pênalti não tem igual. Agora o Jefferson, debaixo da tarde. O Jefferson, quando caiu pra Série B, ele teve proposta de sair e não sair. O que é bom, o cara é fechar a camisa. Então, custo-benefício aqui em cima é legal. Porque você tem a amplitude toda do gramado. E a torcida agora tá aqui em cima. Mas lá embaixo também é muito legal. Lá embaixo você fica mais perto. Você fica mais no calor da torcida e do jogo. Você sente mais no jogo. E o canto da torcida lá embaixo? É mais acústico. É mais acústico. Ainda mais acústico dá aquela empolgação da torcida lá embaixo. E tem a questão do set player também aqui. São as labaredos. Que lá embaixo você sente muito mais do que aqui em cima. Eu não sei se isso é legal. Historiar no canal e tudo mais. Mas antigamente, no Maracanã, essa questão de torcidas que tinham, elas desciam. No intervalo as torcidas desciam. E tinham confrontos no anel e voltam no Maracanã. Naquela parte que era tipo geral? É. Não, não. Depois da geral. Geral é visual. Tipo assim, como se você descesse e viesse... Por trás. Embaixo da arquilha bancada, entendeu? Que não fica na vista. Entendi. E ali tinha encontros que as torcidas tinham embates. Tinha brigas. E ali acontecia um monte de coisa. Acabava o intervalo. As torcidas voltavam e subiam. Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Chegando o tempo. Continua. A Piranha chegou um pouco mais. Vou parar pro primeiro tempo. Mas está bem tranquilo. E a torcida vai dar peça agora. Esse estádio, né? O Newton Santos. Também conhecido, né? Como Engenhão. Ele foi construído para os Jogos Panamericanos lá em 2007. Hoje, né? É o campo do Botafogo. Tem capacidade, pode ver aqui, ó. De 44 mil pessoas. E o Botafogo vai jogar quinta-feira, né? Pela Sul-Americana contra a LDU. Provavelmente vai estar lotado esse jogo. Infelizmente não estarei presente. Imagina como é que deve ser, ó. Ele é lotado. O acústico dele é muito bacana. Com aqui o pessoal cantando. Imagina aí, 40 mil pessoas nele. Bom, dos estádios que eu já fui. Esse é muito parecido com o estádio do Dragão. Tem suas semelhanças consideráveis. São João Santos. Apesar de fazer o campeão de Jogos Panamericanos. São João Santos. E agora até o final Não se compara Quando você joga, não importa nada É, 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 é É, 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 é Vamos, 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 vamos Vamos Fim de jogo, 2 a 0 Botafogo jogando super bem Massacrando Ipiranga E agora está cacificado para o oitavo final Leva 3,3 o gol O quanto o jogo de longe Tem importância para o clássico agora Porque a gente sabe que nós vai bater no franel É, a volta do Luiz Castro Sabendo que ele é um bom treinador Falamos demais, mas ele é um bom treinador Luiz Henrique, você, eu te amo Luiz Henrique E aqui está muito careta Eu sou louco e nada vai me amar O que é o que for Hoje é julgar Hoje é julgar Onde é o que for Hoje é julgar A gente não quer ver o cheque, quer que você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo Nunca quero ficar com você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue perde por você E dá-lhe, 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 meu fogão E dá-lhe, 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 meu fogão Já porra aí, até a camisa acabar E dá-lhe, 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 meu fogão E dá-lhe, 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 meu fogão Já porra aí, até a camisa acabar Música Normalmente é melhor Normalmente até melhor Agora foi tranquilo Porque o jogo foi tranquilo Mas é sempre bom Sempre é bom É daqui pra cima Bom, domingo vocês vão jogar maracanã Mas quando na LDU estão 40 mil pessoas aqui Ganhando 5 Vai dar um pouco menos de 40 mil Vai dar mais que hoje Vai dar um pouco mais que a gente no teto Botar a LDU vai ser muito melhor Vocês acompanharam aí Uma festa boa pra caramba Bom, vocês acompanharam essa festa Descendo o corredor E aproveita, ó Se inscreve no canal Dê o seu like Né Dá uma força alhecida aí Que é importante pra mim E aqui, ó Redondeza Né Saída aqui do setor leste Que é onde fica agora As organizadas, né Do fogão No caso agora No canto superior, né Como vocês viram Várias camisetas ali no varal Mas De festa, hein Esse negócio de corredor Que todas as torcidas dos Jules fazem É muito da hora Mesmo você não torcendo, né Pro clube Meu Deus, eu vou, né Vemos os jogos Espero que Consiga ver isso em todos Porque É uma É muito Essa aqui foi dada por Douglas Bosch Douglas Bosch Deu pra ele Moleque, top Pediu, olha pra lá Cara, hein Feliz da vida lá Olha lá Dá pra perceber que não dá nem por lá Isso aí, moleque Obrigado pra você aí Te amo, sou teu fã Isso aí, moleque